Uma frente parlamentar reúne parlamentares dos diferentes partidos de situação e de oposição, se somo no ideal. No nosso caso, o ideal é recuperar a competitividade do nosso etanol, fazer com que a produção volte a crescer, com que os preços assim se estabilizem e nós possamos fazer com que o etanol tenha uma presença cada vez maior, gerando empregos, agregando rendas e trazendo sustentabilidade também ao nosso meio ambiente.